A questão da ciência e tecnologia no Brasil, nós também precisamos popularizar a percepção da essencialidade disso, que hoje não é entre as emergências do povo. Mesmo a educação é uma coisa impressionante. O drama é tão grave da segurança do emprego, ou do emprego da segurança, muda um pouco a ordem mais recentemente, da saúde como uma grande indústria comunitária, que quando você pergunta à população sobre as prioridades do país, a educação chega em sexto lugar. Se essa tecnologia não é mencionada em populares. Por quê? Porque não há uma pedagogia. E eu acredito que isso é de propósito. Eu acredito que isso é de propósito, porque para manter o Brasil na divisão internacional do trabalho, que as vanguadas produtivas planejam para nós, inclusive na China. Eu agora estou chegando na China. Estou aqui meio insônico no fuso horário da China. E eu fui conversar com eles, me receberam muito bem lá, depois de uma reunião na Universidade de Pequim, professores, foram muito curiosos sobre o Brasil, muito inquietos, etc, etc. E eu fui recebido também por dignitários do partido. É um partido, não tem os partidos, é um partido. E um vice-ministro das relações exteriores, que é o nível de, vamos dizer, de merecimento diplomático, que eu, no lugar que eu estou nas pesquisas hoje, mereço. Está tudo bem. Funciona igualzinho, como se fosse um grandão. Esse cara ali está tudo copiando, esse cara está pensando e tal. E eu disse para ele, ó, eu vim conversar porque na minha compreensão de país, a China cumpre o papel estratégico por si e pelo BIS. Mas é diferente do que vocês estão pensando. Eu, por exemplo, não acho que o Brasil deva gostar muito da decisão de vocês fazerem investimento direto estrangeiro. Por exemplo, comprar terra distraído, nem pensar. E eu conheço a experiência de vocês em Angola e nos outros países da África, onde vocês estão. E não é uma experiência que agrade aos meus olhos. Portanto, é uma amizade, é uma sensibilidade, é uma parceria estratégica. Mas nós precisamos de vocês, de três coisas, na nova relação que eu vou expressar, se eu for servir ao Brasil como presidente. Primeiro, nós queremos discutir um regime de preferências comerciais e industriais. Ele tomou um susto, ele veio me falar em livro e comércio. Eu disse, nem o senhor, nem eu acreditamos nesta mitologia. Conversa boa, o cara falava inglês fluente, o Arran e o meu também. Mas ele falava em mandarim e em português, então, do quanto se virasse lá atrás. o Augusto, o tradutor muito inteligente inclusive eu acho que é o homem da inteligência chinesa que vive aqui no Brasil inteligência no sentido no sentido correto porque nós é que perdemos a ideia de inteligência e isso será reparado no Brasil também enfim e nós queremos além dessa questão de preferências comerciais, nós queremos transferências tecnológicas sensíveis conheço muito aqui eu estou falando de satélite propulsão nuclear foguetes e microeletrônicos tomou outro susto, pulando a cadeira e terceiro nós queremos reforçar a ideia de que nos importa mais uma estrutura rebelde a Bretton Woods de crédito do que propriamente investimento direto e seletivamente será examinado com muito prazer mas nós não queremos emular o passivo externo político do Brasil e brincando com ele eu disse nem queremos trocar o imperialismo americano pelo imperialismo chinês eu acho que o cara respeitou muito eles respeitam eles respeitam muito porque isso é que é sério eles sabem enfim e isso aqui indica mais ou menos a resposta que nós vamos fazer o Brasil ao ter projeto pode sim pôr ao mundo porque a troca com a China não é vender mais minério de febre e soja é segurança alimentar porque eu conheço os documentos deles nos documentos deles eles olham o Brasil como segurança alimentar isso é um valor intangível não é um valor de custo de soja e eu sei fazer política tributária por exemplo predisposto de exportação para evitar a doença holandesa enfim eles sabem que o Brasil pode achar o caminho e eles são absolutamente capazes de serem parceiros